Eu amei demais quem me amou de menos Dei papo de futuro pra quem era de momento Eu não quero mais ser em meu sentimento Babagabá é só vai e vai cair no esquecimento Eu dei atenção e você nem fez questão Eu brindei meu coração, acionei minha razão E hoje eu larguei mão Então só me dá minha vida, tô bem melhor assim Enquanto suas amigas brotam pra sentar pra mim Então só me dá minha vida, tô bem melhor assim Enquanto suas amigas brotam pra sentar pra mim 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 E eu amei demais quem me amou de menos Dei papo de futuro pra quem era de momento Eu não quero mais ferir meu sentimento Pra piranha é só vai e vai cair no esquecimento Eu dei atenção e você nem fez questão Eu brindei meu coração, acionei minha razão E hoje eu larguei de mão Então só me dá minha vida, tô bem melhor assim Enquanto suas amigas brotam pra sentar pra mim Então só me dá minha vida, tô bem melhor assim Enquanto suas amigas brotam pra sentar pra mim E brotam pra sentar pra mim 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 E brotam pra sentar pra mim Brotam pra sentar pra mim Se inscreva no canal